Fala aí galera, entro bom aqui que vos fala, é Gabriel Poligno e vamos para mais um vídeo deste canal, seguindo aqui com a vida de Birubiru Birubiru tem algumas novidades para vocês, ok? Uma delas é que a gente já pode começar a upar a nossa fada, eu já até comecei a dar uns ups aqui Coisa pouca até, nada que vai interferir ou coisa do tipo Consegui pegar level até um pouco mais, deixar ficar de noite E agora vamos lá, né? Não precisa de lasca da alma Deixa eu abrir essas caixinhas aqui Pronto, já foi mais um pouquinho O que é o superior? Aqui A gente tem a quantidade legal aqui Olha Vamos assim de pouco em pouco Porque... Deixa eu botar essa aqui numa tecla de atalho que eu posso estar usando fisicamente E ficar clicando é muito chato Hum, lasca da alma Melhor abrir todos os pacotes Porque senão vai ficar... Eu na verdade eu estou até com um pouco de receio porque eu acho que as lascas de alma não vão dar Não vão ser suficientes Vamos ver logo tudo A gente precisa de 10 mil lasca da alma, entendeu? Por isso que eu fico preocupado Bom, tem 5 mil Agora a gente precisa pegar isso aqui Deixa eu ver se a gente tem alguma vinculada Vinculada Pronto Aqui Opa Mais um pouquinho Aqui Mais esse Pegar tudo Qualquer coisa que Se faltar A gente tem mais uma ideia de mais ou menos quanto a gente ainda vai precisar Bom, vamos lá então Apertar o F aqui Vamos lá Acho que vai, hein? Será? Um clique Outro clique E pronto Fizemos Olha que asa Olha que fada bonita Deixa eu fechar aqui Deixa eu dar um ordenar primeiro Olha que bonitona Pensa como a gente está bonitão Vamos ver quanto que subiu Subiu muito Até porque a gente tem que ir até upar essa fada primeiro Agora o próximo up dessa fase é leve 60 de novo Mais uma luta E... Tá Isso aqui foi feito A gente pegou 9.4 barra 9.5 KK de defesa Chegamos a 60 KK de HP 10 KK e 700 De ataque físico Ok? Bom Agora que a gente fez isso Deixa eu ver aqui Um negócio aqui Vou puxar pra cá Ahn... Tem outra coisa que a gente tem Que a gente pode estar fazendo aqui Que é o tal Tentando pegar as lendas E acabou que Ainda está faltando um bichinho só Se eu não me engano Aqui, ó Eu tenho isso aqui, ó Tributo ao Patrono Vou botar aqui Vamos abrir até Falar que não pode mais Ó, abriu o túnel Vamos lá agora tentar Pegar o último bichinho Isso aqui às vezes é rápido Como eu já gravei antes Que pum Foi assim, dois palitos E... E... E esse aqui Ó, pegamos Pronto Agora a gente aprimora Até mais 25 Agora a gente tá blindão Não organizar aqui Não aumentou tanto assim Mas o mais importante Das lendas aqui É a questão da velocidade de ataque Tá? Que a gente ganha 14% E com isso a gente chega a 394% De ataque speed Tá bom? Não que o restante não seja bom É bom, mas isso aqui é melhor Show? Show Deixa eu ver se tem mais uma coisa Pra upar aqui Que ficou faltando Temos tenets Ainda tá A gente precisa deixar full Que ainda não tá Sistema de presente já foi Alma draconiana Nós não temos itens Vamos ver aqui Se a gente tem mais alguma coisa Deixa eu dar um ordenar aqui Não, não 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 E não É Não temos Tantas coisas assim Ok? Bom gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tá? Esse ficou curtinho Porque a gente não Não tinha mais tanta coisa assim Pra fazer Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de se inscrever no canal Não esquece de dar um like E compartilhar nas redes sociais Valeu galerinha Partiu Fui E compartilhar nas redes sociais E compartilhar nas redes sociais Obrigado.